e fala aí galera do canal dicas espertas mais uma dica esperta para vocês é eu comprei esse produto aqui que é um afiador de faca é ele afiador ele amolador ele dá o acabamento também na faca eu vou explicar rapidamente a diferença para vocês é aqui começa pela parte aqui são três tipos de pedra que tem aqui dentro tem uma pedra que ela tem capacidade de afiar essa pedra aqui do meio a mola e essa última aqui dá o acabamento então sempre essa primeira que é que inicia o trabalho pra pra tá afiando a faca se a faca vou mostrar o estado dessa faca minha aqui essa faca ela tá no estado que ela não eu eu acho que ela não tem necessidade de de passar pelo pelo afiador que é uma pedra mais bruta eu acho que só amolador suficiente se a faca tiver bem detonada ela tem que passar pelo amolador é pelo afiador ela tem que ser pelo menos aí ser feita e pelo menos umas dependendo do estado da faca mas cinco vezes em cada um você já vai ver um resultado aí você se você achar que foi pouco você pode passar se ela tiver com muito arranhão você passa aqui no outro afiador de novo para acertar o fio da da faca agora se ela não tiver tanto seja pula para etapa dois aqui e vai na três tá é é um produto muito bom que eu comprei há pouco tempo eu vou botar o link para vocês depois é do site um parceiro nosso aí para poder para vocês estarem comprando já no link certo não comprar um produto que não funciona esse produto que realmente funciona ele é um é feito de um material emborrachado bem pesadinho é essa borracha que você bota em cima da mesa não deixa ficar correndo né principalmente superfície de mármore não corre então você consegue fazer um trabalho legal tá é a marca é irrelevante isso aqui é produto chinês com certeza né então mas a qualidade o funcionamento eu fiquei surpreendido vou mostrar para vocês aqui eu cortando eu cortando tentando cortar esse papel com essa faca ela tá bem cega é o dia aqui só para só um segundo então galera eu tô aqui com uma folha de papel a4 eu vou tô com essa faca que eu mostrei para vocês ó tentar fazer o corte não corta não corta muito muito não ela rasga né mas ela não corta ela tá sem fio nenhum agora eu vou passar no laminador para vocês verem segurar aqui nessa posição que para mim é mais conda a esquerda começa aqui nesse lado aqui pois eu vou para o meio depois vou para cá aí você o movimento que você faz é você vai lá joga lá na frente bota aqui dentro e vai até a ponta faz isso umas cinco vezes 15 aí agora eu vou para do meio que a parte de de fazer o fio né deixar ela realmente cortando um dois três quatro cinco e agora vou na parte de acabamento você escuta que o barulho é diferente a primeiro barulho é bem áspero esse barulho aqui já é bem suave a gente vai ver com cinco em cada para ver se já ela já já dá o corte vamos ver se já vai dar diferença isso você pode passar várias etapas aqui né e rasgou não foi legal ainda não foi né galera então vamos passar mais uma vez cinco vezes em casa vi para passar mais uma vez aqui nessa parte aqui que a gente dá o corte de novo no acabamento aí você tenta pegar sempre aqui ó, do começo até a ponta aqui vamos ver se já vai dar diferença é, ainda não tá tem que passar mais ou mais vezes aqui vamos pausar o vídeo aqui, eu vou mostrar já na página aí galera dando sequência aí tive que passar algumas vezes vou ser sincero, passei aí umas 30, 40 vezes em cada um você vai vendo aí como é que a tua faca tá eu não sou profissional em faca mas agora ela tá dando corte não tá muito, tem que passar mais vezes depende muito do estado da faca ó, mas agora ela tá dando corte aí você vai passando ela pode ficar pode ficar melhor mas você passa no um limão aqui vou pegar um limão aqui só pra vocês verem como que ela corta brincando tá na mesa né pra que a mulher não brincar se ela tivesse cega ela nem faz isso aqui ó aí você vai passando várias vezes aí até chegar o ponto depende da qualidade da faca tem uma faca aqui que pegou lâmina rápido vai depender muito mas o produto é top muito bom vou recomendar aí pra vocês aí pra vocês estarem comprando beleza vou indicar o link mais uma dica esperta um abraço a todos valeu